A campanha Outubro Rosa está chegando ao fim e nesta terça-feira a mobilização do dia D nas unidades básicas de saúde foi realizada na UBS do São Francisco. A UBS ficou pequena para tanta procura. A gente descobrindo mais cedo, é mais fácil de curar a doença e é muito importante. Diversos serviços foram oferecidos às mulheres que compareceram. Consultas, aferição de pressão, testes rápidos, além de encaminhamentos para a realização de exames preventivos contra o câncer de mama e câncer do colo do útero. Na verdade, hoje a gente está priorizando o público feminino. Então, as mulheres que estão na idade apropriada e que têm as indicações, a gente está fazendo a solicitação dos exames. Então, num dia como esse, realmente a gente consegue atingir um público considerável. E dentro dessa característica, a gente consegue atingir a meta de realmente fazer com que essas mulheres principalmente se conscientizem da grande necessidade e também das vantagens que a prevenção traz. A enfermeira responsável pela UBS destaca que a mobilização sempre tem sido um sucesso, graças ao apoio dos agentes comunitários de saúde. E destaca que as mulheres assistidas dentro da área da UBS São Francisco, que abrange bairro São Francisco, Bacuri e Antenoviana, são bastante participativas. Somente nesta terça-feira, mais de 60 mulheres foram atendidas. O mês inteiro nós estamos fazendo, estamos solicitando os exames de mamografia, citologia, colhendo. Estamos solicitando a ultrassom da mama e as transvaginais para que a gente possa estar orientando essas mulheres e ao mesmo tempo avaliando esses exames. Desde o início do mês que a gente vem fazendo palestra com elas, esse atendimento para que elas possam entender que o mês de outubro é um mês de prevenção, é um mês de prevenir o câncer de colo do útero e o câncer de mama.